Os unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim gravar um study vlog que vocês me pediram muito principalmente no vídeo de comprinhas que eu pedi se vocês queriam e tal então é isso, eu vou estar estudando pra prova de ciências conteúdo de meio que física, que é a lei de Newton e plantas então é isso, espero que gostem, se gostarem me avisem que eu faço mais, tá bom? Bom, aqui antes de começar o study vlog eu vou mostrar pra vocês alguns materiais que eu tô utilizando, beleza? Então, o meu caderno de resumos é o Caderno Inteligente pra quem não sabe, pode procurar aí no YouTube Caderno Inteligente, tipo, a melhor coisa que me aconteceu nesse período sem brincadeira, isso aqui não é propaganda, não é nada eu tô falando porque realmente eu amo e eu compartilho com vocês coisas que eu gosto e pra vocês aí que gostam de estudar desse mundo eu super recomendo, o Instagram deles é o Caderno Inteligente, tá bom? E esse caderno, ele se destaca inteiro, ó a página destaca, a capa destaca eu não vou tirar agora, mas ó, tudo sai, tá vendo? é destacável, até os discos e tudo e aqui tem alguns dados pessoais que eu vou pular, né? E aqui é o meu Caderno Inteligente aqui que começou, na verdade, de primeira matéria eu tava usando esse caderno antes pra fazer coisa de aula anotação isso aí eu pensei, não, como eu só tenho um se eu tivesse mais, eu levaria um pra aula e um de resumo, que no caso seria esse mas como eu só tenho um que é o grande, o meu grande tamanho universitário eu tô fazendo pra resumo, ó eu tô, conforme a matéria eu boto um post-it novo essas são as que eu usei matemática, que eu fiz de expressões algébricas ó, daí aqui equação de primeiro grau que eu tô aprendendo aqui grama, que é uma matéria da minha escola eu até já expliquei num vídeo de material escolar do ano passado o que é grama não é gramática aqui é ciências eu ainda não fiz divisórias tipo, vem com divisórias mas eu não fiz uma personalizada, enfim post-it de ciências leis de Newton hoje, aqui no Story Vlog a gente vai estar estudando ciências no caso, meu conteúdo dessa prova é leis de Newton ó, aqui eu já tenho feito esse resumo eu fiz nas férias então esse pedaço a gente não vai precisar estudar hoje, né? só reler ó, lei de Newton primeira lei, segunda lei força isso aqui que eu vou precisar saber força peso, força elástica, essas coisas máquina simples que também é coisa de ciências eu não preciso saber daí aqui é o marcador de história eu queria só mostrar pra vocês rapidamente olha que lindo esse é o meu resumo mais bonitinho, eu acho enfim, mais coisa de história isso aqui, ó o roxinho é geografia eu tô fazendo meio que um color code qualquer coisa do outro vídeo eu explico pra vocês eu quero saber o que vocês querem saber de estudos aqui no canal beleza? eu peguei um caderno de 96 folhas que no caso é esse que eu comecei a usar no passado pra geografia porque eu tava inventando de dar um caderno por matéria eu não gosto de dar um caderno por matéria não deu certo pra mim o peso ficava excessivo então esse caderno eu tinha usado duas folhas e eu pensei, não vou comprar um outro caderno pra isso, né? peguei esse que eu acho super bonitinho ó tem adesivinhas, tudo ó pera, vou pular os dados pessoais e ó, eu fiz essa entradinha o ruim desse caderno é que a gramatura dele é muito baixa, né? é caderno comum o caderno inteligente é 90 gramatura então é bem boa e eu faço aqui meio que de qualquer jeito só pra depois poder o que eu precisar em casa repassar, ó e aqui tá nosso conteúdo de ciências que a gente vai estudar hoje vai cair na minha prova como eu disse coisas de Newton e força e plantas na verdade caiu no meu simulado plantas então eu sei bastante eu só vou dar uma reescrevida porque eu perdi meu resumo antigo de plantas senão eu podia reutilizar mas beleza minha postula também e minha amiga me mandou o resumo dela porque eu perdi o meu, né? que já facilitava mas vamos pro caderno inteligente começar a estudar bom eu tô aqui já em ciências e a cor da minha matéria de ciências que eu tô usando pra todos os meus resumos é um azul meio que um azul piscina assim, ó esse marquetexto que eu vou usar que é o da Estabilo Boss mas tem da Fabricastel também pastel tem várias marcas enfim, você acha aí a que você preferir e a que você puder comprar eu vou usar a brush pen preta essa aqui é da Tombow é uma marca bem legal só que infelizmente ela é meio carinha tanto que eu só tenho uma dessa marca, ó é brush pen pra quem não sabe é caneta com ponta pincel tem essa e tem essa eu posso fazer um vídeo mostrando minhas canetas minhas coisas eu tô com muita ideia aqui pra vocês e de brush pen eu também tenho essa aqui da COI que eu mostrei no vídeo de comprinhas que ela é a mesma coisa só que ela só tem uma ponta e ela é bem mais barata por exemplo essa aqui foi R$20 na minha cidade talvez pode ter sido um pouco mais caro eu não sei e a da COI foi R$8,90 mas eu comprei em Curitiba minha tia que me deu na verdade vamos começar eu vou pegar aqui uma folha, ó do meu caderno e elas destacam, ó essa é a mágica ai, peguei duas olha a burra ela é uma mistura de fichário com caderno então é perfeito porque eu usava fichário só que era muito trambolho gente, eu organizei assim mas se você tiver um você organiza como você quiser, né? e vamos começar ó quando sobe é fino quando desce é grosso é o seguinte eu fui escrevendo o título com a tombou e eu faço tem que fazer com bastante calma eu faço mais rapidinho já porque eu já treinei bastante então se você acabou de começar vai com calma agora com a outra brush pen eu fui contornando só os lados esquerdos da letra pra dar um efeito de sombreamento não sei se essa palavra existe mas vocês entenderam depois eu vou pegar a minha Sakura Pigma Micron ou no caso a da Faber Castel que eu esqueci o modelo agora e vou contornando também os lados esquerdos pra dar mais um efeito tipo de animado uma animação agora eu fui no meu Whatsapp peguei a foto que a minha amiga tinha me mandado porque eu tinha perdido o meu resumo, né? então eu fui pegando as informações do Del e eu dividi a folha no meio que é uma dica que eu vi lá no YouTube da Luana Carolina Studies que é um canal que eu amo de paixão e eu me inspiro muito nela eu gosto de tudo que ela faz então se inscrevam lá eu vou deixar o link do canal dela na descrição e agora eu tava botando algumas informações básicas também me digam o que vocês querem ver de estudos aqui no canal dessas coisas de papelaria porque eu amo e eu gostaria muito de trazer pra vocês agora eu tô fazendo os subtítulos eu fiz eles com a caneta Koi verde-água né a brush pen e eu tava falando das briófitas então cada subtítulo eu escrevia com a brush pen verde-água e depois pegava a minha caneta ponta fina pode ser estabilo qualquer caneta e fazia o sombreado só dos lados esquerdos e ficava um efeito bem legal eu adoro essa técnica e daí continuei peguei essa fine pen da Faber-Castell a verde-água que eu tenho kit que eu ganhei lá da Maria Cereja e eu fazia tipo os tópicos eu fazia com ele as faixinhas essas coisas e depois ia escrevendo com a Sakura Sakura sei lá como vocês quiserem falar eu não usei muito a técnica da folha dividida nesses subtítulos eu só usei em cima por conta que era meio que um esquema então ia ficar muito confuso se eu dividisse achei melhor fazer assim como a professora tinha passado e daí de um lado eu botei alguns tópicos tipo que a brófita é pequena que não passa de 10 centímetros que vivem em lugares úmidos e do outro lado eu fui botando que elas eram por sei lá o que gerações bom gente eu acabei de falar um pouco dos tipos de plantas que eu aprendi e eu não filmei tudo pra vocês porque tava repetindo basicamente só tava mudando as informações mas ficou assim e agora eu tô aqui com meu outro caderno e com a minha apostila pra dar uma pesquisada do que eu vou anotar agora aí eu só tava dando uma lidinha no conteúdo sobre os órgãos reprodutores das plantas e essas coisas assim e os órgãos vegetais também dos estômatos das partes das plantas isso é muito importante eu ter estudado porque caiu na prova e eu tô falando gravando esse áudio depois da prova e eu fui super bem gente eu acho que eu errei uma questão na verdade sim a questão valia um e eu errei uma parte então eu só errei 0,5 quando saiu o resultado da prova eu falo pra vocês escrevi o título com aquela mesma técnica lá brush pen pro subtítulo e tava escrevendo algumas coisas tipo sobre as raízes caules flores frutos e essas coisas assim aí e eu queria saber como é que tá o dia de vocês qual a matéria da próxima prova de vocês tá tudo bem eu tô bem hoje né é quarta-feira eu gravei esse vídeo na segunda e minha prova foi ontem pessoal eu terminei órgãos vegetais agora tô fazendo órgãos reprodutivos e tá ficando escuro são quase seis horas então eu tive que ligar uma bajura aqui deu uma diferença de luz mas enfim foi isso que deu pra eu fazer porque eu comecei a gravar esse vídeo meio tarde é aí já tava meio tarde então eu tive que ligar meu abajur mas eu acho que agora que eu tô editando eu percebi que não ficou tão ruim eu achei que tava bem pior é como eu tava falando eu tô ótima minha semana tá sendo bem boa amanhã quinta-feira depois da aula eu vou pra Criciúma fazer um ensaio por uma marca que me contratou e eu ainda não vou falar pra vocês da marca mas no meu insta eu vou postar tudo né a partir de amanhã é uma lua última então não esqueçam de me seguir eu tô sendo bem ativa ainda nos stories eu posto bastante então sigam lá me contem como é que tá sendo a semana de vocês o dia de vocês qual o preço do conteúdo de prova e deem ideias de coisa pro story vlog e também outra coisa eu tô fazendo os conteúdos que eu tô aprendendo então tipo eu não vou fazer muita gente vai de ai faz desse conteúdo porque eu tô aprendendo não tem como eu fazer de um conteúdo que eu não tô aprendendo entendeu gente até porque eu não vou saber direito sobre o assunto e quando eu faço esses vídeos assim tipo de story vlog eu já aprendo também entendeu assim que ficou a página eu acabei de terminar no final dei uma descambada mas tudo bem ó órgãos vegetais órgãos reprodutivos aqui infelizmente eu troquei a caneta né porque eu comecei a usar a fine pen preta pra escrever porque eu tava cansada de escrever com a outra só que ela demora mais pra secar e eu passei marca texto por cima e burro enfim e agora eu terminei as plantas eu só vou dar uma lida na apostila e decorar umas ordens ó eu tô nessa parte aqui ó e eu tô vendo das partes da flor vocês não tem noção de quanto foi importante ter estudado essa flor e caiu exatamente na prova flor pra gente pôr qual era cada parte eu sabia graças a esse pedaço que eu estudei bom gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou já sabe clica em gostei se inscreve muito aqui no canal pra gente chegar a 120 mil inscritos comenta o que você acha comenta o que você quer me segue em todas as redes sociais principalmente no instagram que é malo altman meu twitter que eu criei também é malo altman minha página no facebook é barra malo altman também é tudo malo altman então é isso ah na verdade meu twitter é malo altman 1 porque não tinha mal áudio enfim é isso um beijinho e tchau